O T, ele fica puto com o Maxi, mano. Ele fica muito puto com o Maxi. Então, se o Maxi voltar, mano, o T, eu não sei, mano. Ele vai ficar muito bolado. Ele não vai aceitar, mano. Eu comprei essa bosta. Pela milionésima vez, cara. Como eu odeio comprar a Revolt. Ai, que merda. Como eu odeio comprar essa Revolt. Ainda vou tomar um Ash nessa bosta. Será que ele está me beitando aqui? Porque eu ia para 6. Mas ele falou COS. Mas ele falou COS. O quão bom eu acho que esse cara é? Será que ele está pedindo COS para eu não ir para 6 para ir para 3 porque ele não tem Ash e ele quer que eu vá para 3 porque é menos? Será que ele está me beitando? O que vocês acham? O que vocês acham? Porque ele pode ter falado COS só para eu me forçar a achar que ele tem Ash para ir para 3 no mais de 6. Você acha um regente bom nessa match? Qual match? Eu não sei qual é match. Nesse deck, acho ótimo. Eu vou para 6, eu vou para 6. Era o que eu ia antes. Se ele não falasse nada, eu ia para 6. Então eu vou para 6 aqui. Mas eu acho que ele tem Ash. Não tem. Ai, gastei 3 bichos do meu extra tua. Gastei 3 bichos do meu extra tua. Vamos ver se esse gênio tem o Ash e decidiu não dar no pote para 6 e vai dar no meu Objeto Schooled. Aí o cara é next level, mano. O cara aí aí entrega a placa da cidade para ele. O cara é Deus, mano. Viu? O cara estava tentando beitar, está vendo? Eu ia dar para 6. Mesmo sem ver o chat, eu já estava pensando que eu ia dar para 6. Eu vi muita experiência aqui. Porque se o cara tem genuinamente o Ash, ele provavelmente não fala nada. A maioria das pessoas é assim. Como assim tomou Power Creep? Essa frase que você falou não faz sentido. Isso é literalmente o oposto de Power Creep. Como é que você tomou Power Creep? Eu não entendi, mano. Hoje eu estou cometendo erro, eu estou olhando o chat. Eu estou cometendo erro. O clássico erro. E aí E assim ficou pronto. Falei PK tranquilo. Considera esse pote justo. Cara, ele é uma carta muito acima da média. Mas eu acho que é uma carta acima da média numa característica ok. Mas ele é uma carta muito acima da média. Não sei se a palavra é bem injusto. Eu não posso dar fergito por causa do pote? Tem NIP, será? Ele perguntou se eu adicionei Revolt. Eu não adicionei Revolt. É verdade, eu já tinha Revolt. Eu não adicionei Revolt. Não estou mentindo. Será que ele está de Sky? Caralho, cara. Esse é uma das piores mãos para estar vindo contra o Sky, cara. Toda vez, mano, eu abro de Oblivion Exclui contra o Sky. Eu vou dar na... Quando ele entrar na Battle do... Na Hayat. Eita, o Ami comprou o Engage. O Ami comprou o Engage. Ah, meu Deus. Ok, né? Pegou, né? Eu podia dar Chain aqui do Melf, mas eu não dei, não. Bom, se ele der Anchor aqui... Acho que ele vai ativar a Anchor, né? Muito provavelmente. Caralho, ele usou no meu monstro. Ele usou no meu monstro. Isso foi engraçado. Já funciona, né? Isso foi bem legal, na real. Ah! Ainda funciona. Ainda funciona. Ainda funciona. Eu quase fui beitado, mano. Eu quase caí, mano. Eu quase caí, eu quase caí, eu quase caí. Ele deu no meu monstro, não deu? Ele clicou na minha carta. Eu tô ficando maluco? Peraí, ele não clicou. Não, ele clicou na minha carta. É... É, né? Eu quase caí. Eu... É... Eu... Eu já... Eu o ou... É... Eu... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O do efeito, calantosa. Tá, eu deixo morrer, não tem problema. Aí ele vai dar efeito agora pra fazer a Kagari. Aí o Dupup, ele dá anchor. E aí o Dupup, ele dá efeito. Aí talvez ele dê anchor. Cadê a Igor agora, realmente? Tô um pouco confuso, mano. Ele tem um... Vocês sabem que ele tem Hornet? Mas não faz sentido. Tem alguma coisa errada. É, mas aí ele vai tomar aqui. Fink. Pera. Tem que ficar no token. É no token. Ah, se ele tiver minor, eu vou aceitar o minor, eu vou fazer o quê? Tchau. 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 O chat está carregando, hein? O chat carregou, hein? Não quero dizer nada, não. Isso aí foi na conta do chat. Fala do chat. Fala do chat. Fala mal do chat, porra. Nunca critiquei o chat. Nunca critiquei o chat. Não sei se eu vou começar. Não sei se eu vou começar. Não necessariamente vou começar esse jogo, viu? Cara, eu já percebi isso. Os caras de Sky, tudo escolhe para começar. Eles tudo escolheram. Comprei a Revolt de novo. Eu não aguento mais comprar essa Revolt. Eu quero que bana a Revolt para eu parar de comprar a Revolt. Cara, eu compro essa Revolt um número assustador de vezes, cara. Um número não saudável. Então, o Sky, ele normalmente escolhe ser segundo. Mas quando ele perde sendo segundo, quase todos eles falam. Ah, não. Eu perdi sendo segundo. Preciso começar. Faz sentido? Não. Mas é o que as pessoas fazem. É o que as pessoas fazem, mano. Eu não tenho culpa. Isso é simplesmente o comportamento delas. Cara, eu odeio comprar essa Revolt. Puta que pariu, cara. Encore. After. Então, pegou Encore aí. Porra, cara. Como que eu compro tanto essa Revolt? Não faz sentido, cara. Vocês viram quantas vezes eu reclamo que eu compro? Cara, compro o Engage de novo. É um Deus, cara. É um Deus, mano. Shark. Por isso que o cara escolhe ser primeiro? O cara abre de Engage de Zyres, mano. Acerta o campo. Se você começar a se indiscar, você pode escolher ser primeiro. Deu ruim, mano. Já deu ruim, já. Esse jogo aqui já acabou. Ele tem que setar quatro cartas aí pra eu conseguir ganhar esse jogo. Ok. 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 Agora eu tenho uma chance. É seto quatro. É seto quatro. É seto quatro. É seto... É seto... Ele realmente se atua, cara. Ele realmente se atua. Vou tomar a ordem, vou tomar a ordem. Vou tomar a ordem. Ele jogou em volta. Pode ser só além, né? Boa. Belo Bailer. Just in time. Mas tá muito ruim. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Tá muito, muito ruim. Mesmo dando... Ó, eu acho que mesmo dando essa Storm eu vou perder. Mesmo dando essa Storm eu vou perder. Não, eu vou perder. Eu vou perder. Eu não vou conseguir segurar Engage, mano. Sabe qual que é a minha minha condição? Vou dizer qual que é a minha minha condição. A minha condição é o seguinte. Aí eu vou comprar um Ash na droga do Fergit. Ou Warder, né? Ou Warder. Tá muito ruim, mano. Rescitou duas Sharks. Mas a minha mão tá muito ruim. Eu comprei a porra do Pup. Tá todo zoado isso aqui, cara. Agora que eu não ganho mesmo. Não vai adiantar nada. Eu vou perder o jogo igual. Não fica alocado. É, você tá... A Kit não é tão ruim. Você tá... O Sharkel não foi errado. Vai ser me atropelando aqui, mano. Vou tomar 10.000 Engages. É só esse cara não ser burro. Por exemplo, a primeira Engage dele tem que pegar uma Eagle. É a segunda Engage dele pega o que ele quer. Mas eu vou jogar. Vou jogar. Vamos ver. Eu acho que deu ruim. Deu ruim. Quê? Não é possível. Impossível. 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 Por que ele foi nisso? Eu não entendi, cara. Eu dou efeito disso? Eu acho que eu dou efeito pra segurar de after, né? Eu acho que eu dou efeito, né? Pra segurar de after. Não entendi, mano. Não entendi. Não, mas... Pera aí. Calma aí. Calma aí. Arroz e trigo? Deixa eu ler. Porque eu tributei mesmo pelo meu... Não pode. Deu efeito de uma miragem, mano. O que que tá acontecendo? É, eu declare... Eu declarei o efeito, mano. Ainda bem que eu declarei. Inclusive, a carta não tá banida, né? Ela tá no grave. Então... Se o bicho dele tivesse resolvido... Mas... Assim... Eu vou ficar parado. Eu vou esperar ele perceber o que aconteceu. Eu vou ficar parado. Eu vou ter... Eu vou... Eu vou... Eu ainda vou perder essa porra, eu vou conseguir perder esse jogo, cara. E isso é quando eu reclamo que o formato tá ruim. Porque é provável que eu ainda perca esse jogo, cara. Tá muito ruim pra mim, querendo. Ele tem que fazer mais ou menos 3 dessa. Cara, o Almirage bugou ele, mano. O Almirage tirou ele do centro dele, de porra. O cara saiu do centro dele de equilíbrio. O Almirage... O Almirage falou, mano, nego todas as suas cartas. Eu nunca tirei tanto o valor do Almirage na minha vida. É, vai comprar com essa merda, vou fazer o quê? Tá. Ok. Como que tá o meu grave? Eu faço um Fergit, né? Eu tô com 800 e pouco de ranking. 800 e pouco de ranking. Ok. Eu sei a escassa a mão dele. Ok. Ah, não tem mais change, control. Eu não tô entendendo. Abisso. O que esse homem tá fazendo? Ok, tá bom. Esse é oficialmente o P.O. e o Widow Echo de todos os tempos. Tá, eu tô meio 2.500 de dano, cara. Não tem problema. Eu tomo, cara. Eu tomo esse dano. Eu tomo esse dano. Tudo bem, cara. Eu acho que eu não posso não tomar esse dano. Foi muito esforço pra ele dar esse mil. Ele fez muita força pra mim dar mil de dano. Ele seria antiético da minha parte não tomar esse dano. Vocês entendem? Seria errado. Seria antiético. Não, eu tenho que tomar esses mil de dano. É um campo. E qual é a última da mão? Eu sabia. Calma, eu sabia. Ah, é a que mata trap. É a que mata trap. O que que ele deu a carta? Ele sabe que é enco. Mano. Nada faz sentido. Na... Nada faz sentido. Nada. Nesse jogo, nada fez sentido. Nada. Absolutamente nada. Mano. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Essa é aquelas pegadinhas do Silvio Santos, mano. Que você acha que é uma pessoa, na moral, mas não é um ator pago, como eu tô falando aí. Cara, o Almirage. Eu tô falando, mano. Uma Almirage só assim. Eu ganho o jogo no momento que eu sumanei o Almirage. Eu botei o Almirage e o cara falou. Mano, é isso. É isso. Essa carta aí não dá. Não tem como, mano. O Almirage... Bane o Almirage, Konami. Por favor. Eu devo estar na stream de alguém. Não é possível. Eu devo estar na stream de alguém. De alguém. Só pode ser. É a única explicação. Mano, o Almirage. Eu não bando mais no pote. Eu não bando mais no pote. Como que eu vou banir o Almirage no pote? Não, mano. Ele deu uma Enko pra pegar o meu bicho, pra me dar mil de dano. A Enko conquistou quase um ocasi. Isso porque ele setou 10 cartas no início do jogo. Caralho, mano. Ele abriu o Desire's Engage, cara. Cara, o Almirage foi... Eu nunca tinha feito uma Almirage tão bom na minha vida. Nunca. O Almirage cumpriu duas cartas, cara. Cadê o Almirage? Só tem uma Almiragezinha. Só existe uma fotinho de Almirage. Não tem mais foto de Almirage diferente. Não, esse Almirage aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nunca antes na história desse país. Não tem mais foto de Almirage. 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 Obrigado.